Outro engano, as pessoas acham que ou se fingem de surdas ou se fingem de ignorantes. Só ouviram o deputado Bolsonaro citar o coronel Lustra. Ninguém ouviu os deputados do PCdoB louvarem Marighella, aquele autor do manual da guerrilha urbana, terrorista, o traidor Capitão Lamarca, o idiota do Luiz Carlos Prestes, que era um trapalhão, enganou até os russos, dizendo que os cangaceiros do Nordeste eram guerrilheiros comunistas, e até louvaram a alemã, a assassina alemã Olga Benário, que fugiu para a Rússia, foi feita tenente-coronel da Força Aérea Soviética, e depois foi nomeada espiã no Brasil para cuidar do trapalhão Luiz Carlos Prestes, para que ele não fizesse trapalhadas maiores. E a gente não fala nada desse lado, meu Deus do céu. Bom, enfim, eles abusam da nossa ingenuidade, ou acham que somos todos ignorantes, não conhecemos história. Obrigado. 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 Obrigado.